E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Dante, eu sou aqui aluno do curso de Medicina aqui da UNIT. Atualmente eu sou o presidente da Liga de Infectologia. É uma liga bem bacana que promove ao aluno um aperfeiçoamento melhor com aulas teóricas, práticas de extensão, atividades de estágio. A gente promove cursos também, recentemente a gente fez uma mesa redonda sobre o coronavírus e foi bem legal, o auditório cheio, com várias perguntas. Então a gente tenta sempre esclarecer, não só dar aquele conhecimento para os alunos, mas tentar esclarecer para a população geral também cuidados e métodos preventivos acerca das doenças infecciosas. Falando em fontes confiáveis, a UNIT vai estar lançando uma série agora sobre o coronavírus. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a série está bem bacana, com profissionais especializados. Esclarecendo muitas dúvidas sobre o assunto.